Fala rapaziada do canal Mais um vídeo pra vocês hoje Vindo aqui no mercado Mostrar aqui como que é O mercado na gringa Pra você que nunca veio Se liga só gente, é na parte de fruta Olha só isso aqui Se liga que maravilha que é mano Tudo já dividitinho Olha a tamara Essa é uma tamara de verdade Pacho de legume Que é tudo ralado Olha que legal Aqui tem Meduizinho Também Ok Pacho de frutas Curtiu Cara não tem mamão aqui nos Estados Unidos Papaya né Tem lá ó Olha lá ó Uma parte de orgânicos Que legal mano Tudo muito bonito Organizado Aqui ó Mamão Uma parte de frutas Mano tem muita variedade Mamãozinho Aqui ó Mamão papaya Aqui Isso aqui Infelizmente a gente acha que no Brasil Na verdade nem tem Aqui Ó Muito foda mano Pacho de frutas Rapaziada Aqui ó Eles ficam regando o tempo todo Os legumes Pra que fiquem bem frescos ó Acabou de regar Na moradinha Ligando água ainda Ó que barato mano Outra parada Outra qualidade Dos produtos Ó Aqui fica a parte de cereais Outra só fica roubando aí ó É safado Mano A variedade muito fodida né mano Muito louco Muito muito louco Fazendo uma parte das carnes Dá uma olhadinha aí ó Acabou de pedir Hambúrguer Aqui Pra ter uns cortes Algumas coisas já temperadas Ó Se liga Um frango Abaixo das casas Aqui hoje é domingo Então Domingão muita gente já comprou muita coisa É Então tem muita coisa Muita variação Voltei nos dias normais Mas ainda assim a gente consegue ver a qualidade Como que é aqui O que a gente comprou aí Obrigado Obrigado Compramos mantimentos Pra um dia e meio Isso aqui não vai durar um dia É isso Mas é Então aqui tem ovos Tem um pouco de fruta Tem água Tem fruta Tem suco Tem bastante coisa aqui Tem manfo também Pra experimentar E é isso Mais um vídeo pra vocês Mostrar só um pouquinho do mercado Como que é Como que funciona aqui Com acompanhado Sagar Agora Agora Partiu comer uma refeição E depois E depois Trampo Postorinho online E amanhã tem mais um Amanhã tem Jogando Brasil Na verdade Esse vídeo vai sair depois Então Já teve Jogo do Brasil A real E é isso Vamos junto Comprinhas Miami Beach Vambora Botaram No resgatado Não é isso Meu truco Chegar lá Quando é que para o carro Pelo amor de Cristo Para a gente ser resgatado De novo Toma Tchau 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 Tchau